Olá! Mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, na minha página Teixeirinha Neto OFC e também no Instagram. Essas três redes sociais têm o mesmo nome. Quem não seguiu, está convidado a seguir também, conhecer um pouco da arte que eu faço para todos aí, um pouco das minhas músicas, lembrando um pouco das músicas do meu avô também, de outros autores também. E falando em músicas próprias, um grande amigo meu é nascido lá na cidade de Dom Pedrito, um irmão, um amigo, chamado Antônio Mechoete, o Caio, como carinhosamente a gente chama, ele me pediu uma canção lá para a terra dele. E eu prontamente fiz essa canção, espero que vocês gostem, que se chama Dom Pedrito e a Fronteira Gaúcha. Vou mostrar para vocês, vamos ver se vocês vão gostar, tá certo? Um grande abraço a todos! Nesses versos vou cantar para um povo brilhante Lá da Fronteira Gaúcha, desse rio grande gigante Falo lá de Dom Pedrito, lugar que gosto bastante Tendo a minha homenagem, nesta breve mensagem Meu povo, peço um instante Até lá, Dom Pedrito, que não esqueço jamais Terço de história e cultura, eu vou te contando mais Foi palco de revoluções, dos ossos ancestrais E com a paz de ponche verde, tu fostes enaltecida Por isso és conhecida como a capital da paz Essa cidade fronteiriça, vou dizendo como é Bem no começo da história, ela pertence ao Magé Que é a rainha da fronteira, que também amo com pé Essa fronteira gaúcha, é como um laço que me puxa Venha de onde vier Venha de onde vier Nos versos que digo aqui Dom Pedrito também é Vizinha de Caciqui Rosário também, Livramento E outros municípios daí Povo que tem o carinho Prepare aquele bom vinho Logo chego por aí Um abraço a todos e até semana que vem Valeu!